. 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 Estes caras já estão treinados, estes caras estão automáticos, estes filhos estão 가는, ananaka. É uma levina, um polo verde e um polo sandera.